Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta terça-feira, dia 24 de maio de 2022, está em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu querido, minha querida, não experimentamos certas conquistas na vida por não saber esperar, sabia? Temos muita dificuldade com a palavrinha tempo, queremos tudo do nosso jeito, na nossa hora, perdemos a oportunidade de viver verdadeiros milagres porque não permitimos Deus agir, nós tomamos as atitudes, nós é que queremos resolver tudo, só oramos, buscamos a ajuda de Deus, depois esgotamos todas as alternativas. O que deveríamos fazer primeiro fazemos por último e ainda dizemos, Deus, agora é só Deus mesmo. Na verdade, sempre será Ele, pois somente Ele é suficientemente poderoso para realizar o melhor por nós. Só Ele conhece o nosso coração, só Ele sabe o que precisamos. Ele tem o mundo na palma das mãos que dirá da nossa vida. Infelizmente, muitas vezes, não vemos milagres acontecerem porque não depositamos a nossa confiança em Deus, não o buscamos, não fazemos dEle a nossa esperança. Em vez de esperar em Deus, confiantes em Suas promessas, nós agimos precipitadamente, dando um jeitinho de querer ajudar a Deus, como se Deus precisasse de nossa ajuda. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós. Como dito no versículo de hoje, quando entregamos certo assunto nas mãos de Deus, precisamos entregar de fato, esperar o agir dEle descansar, é confiar que Ele vai fazer mais do que pensamos ou imaginamos. É viver o tempo da espera com o coração sossegado, sem ficar gastando energia mental tentando entender os porquês da vida, procurando respostas. Se soubermos esperar, Ele nos surpreenderá com o Seu perfeito modo de agir. Então, permita que Deus atua em Seu favor do jeito dEle e no tempo dEle e acalme seu coração e viva os milagres que Ele tem para você. Amém? Agora, eu oro especialmente por você e com você com muita fé. Senhor, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado, Senhor, porque mais um dia estamos em Tua presença. É mais uma oportunidade de exufruir do melhor que o Senhor preparou para nós. Então, neste novo dia, me dê, Senhor, a sabedoria necessária para lidar com as situações da vida. paciência para saber esperar o que tanto anseio, ousadia para enfrentar os obstáculos que eu encontrar pela frente e muita força para vencer cada um deles de pé e crendo que o Senhor está comigo e de mim tem cuidado. Hoje, Senhor, eu vou declarar vitória sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que está fazendo esta oração neste momento. Hoje, Senhor, eu quero a Tua paz, mas a Tua paz reinada em meu coração era o Teu amor me fortalecendo e a Tua sabedoria me guiando. E ensina-me a fazer sempre a Tua vontade, a viver os Teus sonhos e abraçar os planos que tens para mim. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça. O seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe esta palavra com o seu grupo de Facebook, com o seu grupo de WhatsApp. Certamente irá tocar o coração de muitas pessoas. Aça um grande abraço. Que o Senhor sempre te proteja. Que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia.